Bem-vindos ao curso online de Floride. Vocês estão na décima primeira aula. Esse curso tem 16 aulas e acontece todas as segundas e quartas feias. Esse curso é promovido pela Confederação Brasileira de Esgrima e o Instituto Brasileiro de Esgrima. Bom, hoje a gente vai fazer uma reprise, uma lembrança de todas as outras 10 aulas que a gente teve. Vamos também para o elemento específico, que é tomadas de ferro, ataques ao ferro, tá bom? Então vamos começar com alongamento, aquecimento, com todas as aulas que eu promuo, tá bom? Vamos lá. Gosto sempre de começar a aula fazendo um pequeno alongamento, então vou no chão. Vocês te pegam uma toalha, um colchonete. Gosto sempre de começar a aula, um colchonete, um colchonete, um colchonete. Gosto sempre de começar a aula, um colchonete. Gosto sempre de começar a aula, um colchonete, um colchonete, um colchonete. Gosto sempre de começar a aula, um colchonete, um colchonete. Gosto sempre de começar a aula. Uma perna empurrada, perna no pé, vamos fazer o alongamento do quadríceps. Pela frente, põe em cima, perna na perna, perna para o lado da perna, tá bom? Vamos fazer o alongamento do alongamento, toda a extensão da perna. Pela frente, põe em cima, perna na perna, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Pela frente, põe em cima, perna para o lado da perna. Obrigado. Obrigado. Abre a mão. Longada, esticada. A pressão do chão. E aí se você conseguir pegar, com conta do pé é excelente. Então pare até a mão que você consegue. Se você conseguir pegar, com possibilidade, tenta pegar a soma do pé. Agora vai com a outra mão Também a mesma coisa. Se você conseguir chegar, ótimo. e eu vou ser mais e eu vou ser Vamos lá. Vai até onde vai o seu limite. Sempre tentando buscar o melhor. Ah, eu estou móvel. É assim mesmo, tem um cúmulo, não está machucando. Está tentando alugar o máximo possível. Você tem que ir além do seu limite para conseguir evoluir. Sempre ir acima do seu limite. Está tentando alugar o máximo possível. Está tentando alugar o máximo possível. Tenta manter. Às vezes, temos conforto normal. Mas para você ter ganho de elasticidade, você tem que ir forçando o seu limite. É muito importante ter um bom alongamento para executar melhor os movimentos. A altura do seu ombro. É muito importante. Obrigado. 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 Desculpa. Três para um lado. Três para um lado. Um lado. Três para um lado. Três para um lado. Os pés um pouquinho afastados. O troco fica parado. O troco fica parado. Três pixels. Gira o troco para trás olhando. A mão que vai lá para trás. Se olha acompanha para o troco girado. Vagarinho. 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 Esse aquecimento é básico. Qualquer exercício que vocês podem fazer. Qualquer atividade física que vocês podem fazer. Você tem que fazer o alongamento. O portas. Os aquecimentos. e eu não vou fazer o alongamento. Gostei. 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 Um minutinho. Continua a corrida. Continua a corrida. Continua a corrida. Um minutinho. E dentro do espaço que vocês têm aí. Um, dois, um. E o braço. Bem. É isso, né? Estamos todos aquecidos. Então, agora a gente vai fazer uma recapitulação das aulas. Tudo começou, né? Tudo começa pela posição fundamental, que é a posição de guarda. Posição de guarda. Vocês iniciam ela com calcanhares, com calcanhares. A direção do perna, o pé da frente, encostando no calcanhares. Na perna de trás. Se você é desco, perna de direita, se você é canhoto, com a perna esquerda na frente. Bom? Vamos lá. Perna da frente, encostando na perna de trás. Mais do lado. O pé da frente. O pé da frente. O pé da frente. O pé da frente. Mais ou menos ao agitar a ponta do pé, o pé da frente. Coloca o calcanhares. O pé da frente. E flexiona as pernas. A posição de guarda. A posição fundamental. As pernas. Sempre, como se estiver sentado. Braços. O braço armado que vai para a frente. O braço vai para o colete. E o braço de trás aqui. Para dar equilíbrio na movimentação. O peso. O colete. 500 gramas mais ou menos. E esse braço mais duro é você ter um equilíbrio. Ter a precisão. A esgrima é um esporte de precisão. Então, você tem que ter equilíbrio. Tem que ter toda a movimentação feita com precisão. Tem que ter equilíbrio. Ok? Então, esta é a posição fundamental de guarda que permite você atacar e se definir. Na melhor forma possível. É a melhor posição para você executar os movimentos da esgrima. Ok? Muito flexionado. A gente fica mais. A gente fica mais. Então, comentando que você se sente confortável. Claro que no começo, isso não é confortável porque não é normal. Isso se sente tremendo. Muito tremendo. Todos os atletas, até de alto nível, alto rendimento, tem que treinar muito essa posição. A ter velocidade, estando nessa posição. Ok? Com exercício básico. Bom? Essa é a posição de guarda. Para os outros. A partir daí, fazer a movimentação. Você sabe que quando você tem que fazer o ataque, a defesa não precisa se movimentar. Então, tem o desenvolvimento. Para frente, desenvolvimento para trás. A gente chama de marchar. Um movimento que faz você ir para frente. Para fazer o ataque. Marchar um passo para frente. Então, a gente executa. Colocando o calcanhar. Para frente. Fazer passo. E tapas. Chega do palco de trás. Pé chega do palco de trás. Ok? Então, passo à frente. Um, dois. São duas etapas. Chega do palco de trás. E o palco de trás, rapidamente, acompanha. Ok? Fazendo de forma normal. É isso que você vê. Passa à frente. Mas, em etapas, é. Colcanhar. Chegando com o palco de trás. Abaixando o pé. Tocando o solo. Colcanhar. Ok? Este é o passo à frente ou marchar. Passo à trás. Ou romper. Quando você vai para trás. Se defender. Então, você coloca a perna de trás. E vem com a perna da frente para trás. Encontrar a função de guarda e equilíbrio. Ok? E etapas é isso. Um, dois. E um, dois. Um, dois. E vocês aprenderam a marchar. E o golpe. Que faz com que você possa atacar ou se defender. Certo? Se você não me acompanha, ele está fazendo junto. Não é? A mesma forma de aprender é fazendo. Fazendo em espaços curtos, que é o propósito da aula. Então, se você tiver um espaço maior, você faz três passos curtos da frente, três passos para trás. A velocidade é isso que vocês vão ver. Ok? Muito bem. Destruir essa posição de guarda. Que você fica de frente, você enquadra. É isso. Passos para trás. Corpo. Praticamente de perfil. Porque se você ficar de frente, você está expondo. O alvo vale do seu inimigo, seu adversário. Então, quanto mais de perfil você tiver, melhor a posição de guarda. Bom, agora nós vamos lembrar que nós falamos sobre as linhas de guarda. As linhas imaginárias, os espaços imaginários, aos quais a gente dá o nome para que a gente possa definir as posições, tanto de ataque como de defesa. São quatro, né? Então, a gente divide o tronco em quatro partes iguais imaginárias, regindo pelo meio na vertical e pelo meio na horizontal. Você vai ter a linha alta e a linha baixa. A linha alta acima da linha imaginária e a baixa abaixo da linha imaginária. E aí a gente tem a linha alta externa, a linha baixa externa, a linha alta interna e a linha baixa interna. Com isso, a gente dá nome em relação a todas as ações ofensivas e defensivas. A posição de guarda é a linha alta externa, a linha baixa externa, a linha alta interna e a linha baixa interna. Ok? Então, é isso. Na verdade, a gente tem que aprender isso tudo para que a gente faça, depois da gente explicar porquê que é claro, por causa dos porquês do ataque, as porquês das regras em determinadas posições. Então, é isso. Bom, sempre lembrando que o florete é uma arma de convenção. O que que quer dizer isso? Quem lança o ataque primeiro, quem parte para o ataque primeiro, fazendo de forma correta, tem a prioridade do toque. O que que quer dizer isso também? Prioridade do toque. É porque os dois, as plantas, podem fazer o ataque ao mesmo tempo. mas sempre, ou quase sempre, tem um que sai primeiro que o outro. Essa diferença mínima que seja, aos olhos do juiz, faz com que o atleta que saiu primeiro toque. Ou seja, se os dois tocarem ao mesmo tempo, aquele que saiu primeiro, se eu deslocar a frente, eu indo para frente, para o ataque, é o que vai ganhar o ponto, né? Numa... Numa imaginação, aquele que sai para atacar é o que mata o adversário. Aquele que tá, ó... Partiu depois, ele não devia estar atacando, ele devia até se defender, ele devia partir para uma defesa, para depois começar o ataque. Ok? Então, eu vou pegar o florete. Eu vou explicar para vocês as posições e quais são os ataques. Quais são as ações ofensivas que a gente tem na esgrima e no florete. Se você está com um floretinho, vocês podem estar aí com um tipo de floreto, pode ficar com um floretinho aqui embaixo, com um papel lá, com um sinal de passagens iniciais, pode ficar com um florete esportivo, você pode até estar com um cabinho de madeira. de passagens iniciais. Guarda. Praça praticamente na horizontal. Feito. E... relações ofensivas. Temos o golpe direto. O que é o golpe direto? A ação. E o revo. 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 E a mesma linha onde ele começou. Ele começou nessa linha. E colocou a mesma linha do adversário. Ou seja, eu não faço nenhum movimento com a arma. Se bem a linha reta, a ponta toca o adversário. E... Isso chama-se... golpe direto. São simples. Um tempo de esquema só. O leite, sem querer, o movimento vai fundo, né? É o que eu tô fazendo aqui agora. Vocês me desculpem. Eu vou mostrar. O movimento é fundo. Que é um movimento fundamental pra você fazer o ataque. Vocês encurtam ele. Levantando. Levantando o pé. Chegando o calcão e a arma. Você... Levantando o pé. Lando o braço. E o braço de trás. Vai lá pra trás pra equilibrar. Levantando o braço pra frente. Volta em quarto. Levantando o pé. Levantando o pé. Levantando o desonório. Vocês vão... Levantando o movimento a fundo. Levantando o movimento básico de ataque. E já fez as outras aulas. Já aprendi. Vamos voltar pro golpe direto. Você faz. O braço. Seguido ou não. Já fundo. Volpe direto. Pode ser assim. Pode ser assim. Desengajamento. Ou desengajamento. O que é o desengajamento? A passagem... A ponta por baixo da... Da lâmina do adversário. Seguido. Sinto. Um golpe. Simples. Desengajamento. Pode ser assim. Ou pode ser... Outro lado também. E ele diz que faça por baixo da legenda do adversário, ou seja, um movimento único, ou seja, um movimento único, ok? E pode ser também um cupê. O cupê, o movimento, você faz levemente para o braço, o cumprimento, levando sua lâmina, passando a lâmina pela frente da ponta do seu componente. Você passa pela frente da lâmina do seu adversário, a lâmina do seu adversário, e ele tem o dedo descrito. Seguindo ou não, é a ponta. E aí, a gente vai fazer os ataques simples. Bom, direto, desengajamento e cupês. Bem, vamos ver as ações defensivas. As ações defensivas que defendem você de um ataque como a gente executou agora. Então, você faz as ações defensivas, que podem ser se deslocando para trás, ou um passo, ou um perco, ou um não. Então, a gente, na verdade, tem oito. E a gente ensina, basicamente, no básico, quatro. Depois, mais para frente, saberem que são as outras quatro. Então, a gente tem a quarta, a sexta e a sétima e a oitava. Bom, são as quatro mais usadas e as que a gente gosta de ensinar. São as quatro. Um movimento leve. Um movimento leve. Eu gosto de simular como se estivesse abrindo e fechando uma chave. Mexendo com a chave, abrindo e fechando uma foto. Quatro. Conta sempre para frente, nunca do lado. Para frente. Por quê? Porque você tem que estar pronto para executar depois o ataque. Então, quarta. Você se defende do ataque que vem tocar aqui na linha alta interna. A sexta. Você tem guarda. Mexe. Sistema. 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 E. Quarta. Sistema. E a gente tem a sétima. Que é, dependendo da linha a parte interna. Dentro da mão. Sistema. Ok. Sétima. Sétima. Temos quarta, sexta e sétima. O torneio sempre e o outro. Não sai daqui. Inclusive, pra praticar, você pode fazer isso. Põe no espelho. Veja essa movimentação. Temos a oitava. Oitava. expulsando o ataque que, porventura, viria na parte externa abaixo. Ponta pra baixo. E sempre apontada em direção ao adversário. Oitava. Oitava. Então, temos a quarta, a sexta, a sétima e a oitava. Essas paradas simples. Ok? Bem? A gente vai falar das ações confeicidas. Já está aqui ao pé. Vou pegar uma banca aqui. não sei se vocês vão conseguir entrar. Quando você faz uma ação ao pé, é com a intenção de você sentir a reação do adversário. que está na mão do adversário. Ou seja, para poder executar uma ação de ataque. Então, você vai fazer um teste para ver qual é a reação do adversário. Está aqui. É com a linha de bordo. Você faz uma pressão para a ponta da sua área. Isso é pressão. Pressão. O adversário pode reagir ou não. Ou pode ser também uma batida. Isso é para você afastar do adversário ou também criar uma reação. Ele vai executar e aí você pode fazer uma ação precisa de seu engajamento. na hora que você fizer assim pode se assustar e tentar fazer uma parada que você vai fazer e você está com a mão. Ou você simplesmente pressiona. Também ele vai criar uma reação que você vai poder executar. Bom. Ação simples. Já está. Bom. Bom. agora o ataque composto. O ataque composto, como o próprio título fala, é um ataque composto de várias ações cíveis. Duas ou mais ações cíveis. O que são elas? Você pode fazer um ataque desengajando. Dois desengajamentos. Isso já é. O que é? O que é? O que é? O que é? Desengajamento. Desengajamento de novo. Apoio. Dois ataques simples. Dois movimentos simples de ataque. E é um ataque composto. Vamos lá? Vamos praticar? Pode ser feito desengajamento. Pode ser feito com o cupê. lembrando do cupê. O cupê. Passando pela frente que ela é na opção adversária. Um. Dois. Dois. Desengajamento. Passando pela frente. Passando pela frente. Passando pela frente. Pum. ataque composto. Ok? Passando pela frente. Desengajamento. Por quê? Você mistura duas ações diferentes, simples, para um mesmo ataque. E transforma ele de ataque simples a ataque composto. Ok? Vamos lá? Engajamento um. Dois. Afundo. Ataque composto. Desengajamento. O pé. Afundo. Ataque composto. Um. O pé. Desengajamento. Afundo. Ataque composto. Está muito claro, né? Vamos ver. O vento de lado. É. Conjeção. O braço para a frente. Um. Desengajamento. Dois. Desengajamento. Afundo. Ou. O pé. Desengajamento. 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 Tem que ser contigo. Não pode ser dando parado. Então, eu vou fazer minha etapa. Vou fazer tudo isso. Desengajamento. Minha velocidade. Não tem parado. Se você parar, você perde o direito ao ataque. Você tem que efetuar uma defesa. Se o componente fizer um ataque. Está bem compreendendo isso? Ok? Agora a gente vai partir das paradas compostas. paradas compostas. Parada composta, como o mesmo nome diz também, são as ções feitas em duas ou mais paradas seguidas para se defender de um ataque composto. Então, a pessoa vai simplesmente fazer um ataque com dois desengajamentos. Se tem quatro, está falando de sexta. O que você vai fazer? É o ângulo ou não? Quatro, sexta. Quatro, sexta. Ou quatro, sexta, quatro. Ou sexta, quatro, sexta. ou simplesmente sétimo, sexta, ou seja, cinco. E dessas quatro, você usa, faz duas ou mais paradas para evitar o ataque composto do seu adversário, se defender para depois poder começar o seu ataque. Sua resposta ao ataque do adversário. Não tem muito segredo isso, não é? acho que isso está muito claro. Esse tema tem muito movimento, muita movimentação. Toda essa nomenclatura serve para você aprender, para você poder conversar com o seu técnico, conversar com o seu órgão, para explicar, só para o para o papel, para o papel, papel, para o Não tem muito segredo. oitava, sexta, sétima, quarta, sexta, oitava, quarta, sétima, ou quarta, sétima, sétima, quarta, oitava, sexta. Porque os ataques compostos são muitos também. E essa movimentação tem que ser sempre, como eu falei, movimento curto, se defendendo, não abrindo muito o braço, ou tiveram uma mesma posição, porque ele limita seu movimento e ajusta o local perfeito para a sua defesa, para a sua parada, parada de quarta, parada de sexta, parada de sétima, parada de quarta. Se você alongar muito o braço, se ensalinha tudo, fica muito mais difícil fazer uma parada com posse, se defender adequadamente do seu adversário e executar o ataque. dentro dessas ações ofensivas, a gente vai falar hoje de novidade, são as tomadas de ferro. Tomadas de ferro, na verdade, tomadas de ferro, são as suas vislumbram você dominar a arma do seu adversário, para poder executar o golpe. Vou pegar aqui a tomada de ferro por oposição. Tomada de ferro por oposição, você, como diz o nome, vai se opor ao movimento também. Você faz ela com o movimento de extensão do braço, vai no fundo e vai extensando a ponta do seu oito, a ponta da arma de extensão do seu oito do pai. Vai no pé. por oposição. Pode ser na linha de quatro, na linha de sexta, na linha de oito, na linha de frente. é difícil mostrar sozinha. Por exemplo, você está aqui, a ponta do seu adversário vai para fora e você está com a ponta na direção do seu adversário. Vem. Agora, você pega a corrupção. a corrupção. Essa vai ser mais difícil de mostrar o corpo é a corrupção por um envolvimento. O envolvimento, como diz ela, se envolvendo o seu adversário, o movimento começa na linha, termina, na mesma linha. Movimento. É difícil mostrar isso. Mas você faz o movimento, o punho, e qual é o adversário que sai para executar o mundo? Começa na linha, termina na mesma linha. sempre em contato com a linha do adversário. Ele não pode tirar a linha. Você faz o movimento com o punho, pode ser na linha de quatro, em sexta, em contato e mantém o contato com o movimento. em... Isso também é difícil de mostrar, sem ter um adversário na frente, que é o ligamento. Ligamento também, a mesma coisa, mantendo o contato com a linha para levar a arma do adversário, ela vem de uma linha alta com a linha baixa oposta. Ou seja, se está na quarta, leva a arma do adversário com a ponta para a linha baixa oposta. Na quarta, leva para o oitavo. se vocês chegarem aí, virtualmente, uma linha de uma arma adversária, vem de trocar o piso. Na hora que eu estou preparando o ataque, eu faço essa movimentação direta e chamar ligamento. Ok? Uma linha alta com uma linha baixa. Sexta, também, para a sétima. sempre começando terminando com a outra linha. Estou aqui com a linha alta com a linha baixa. Alta com a linha baixa. Com a linha baixa com a linha alta. Com a linha baixa com a linha alta. Ligamento. Ligamento. Ok? E o cruzamento ele começa numa linha alta e terminando na linha baixa. na mesma com a linha alta. Estela com a linha baixa com a esquerda. Ok? sendo uma linha alta. Ok? Sendo uma linha alta. Vamos lá. capitulando sobre esse tema que é o tema principal hoje. São as tomadas de ferro. por oposição. Você se opõe sempre todas elas constantes contato com a lâmina do adversário. Na oposição. Mediante que é no alongamento ou no braço do adversário você se opõe na oposição. Faz o alongamento do seu braço tira a ponta do adversário da sua frente para se executar o alongamento em posição. sempre mantendo o contato. Bom e também com a linha alta com a linha baixa sempre expulsando a linha a arma do seu adversário para fora do seu ombro válido com a linha alta com a linha baixa sempre com o cotovelo e com a linha baixa 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 e o envolvimento que é fazendo rotação é muito difícil mostrar isso segurando as armas se tivesse uma adversária na minha frente sempre com o contato da aranha executar esse movimento de rotação o contato permanente com a arma que vai adversar o movimento você começa com a ponta o lugar termina com a arma no mesmo lugar o envolvimento é isso pessoal hoje foi tomado esse termo revisamos todas as outras 10 aulas anteriores para a gente finalizar a parte técnica dessa aula a gente vai fazer um pequeno alongamento a gente já entra em repouso não fizeram os grandes cursos mas eu gosto sempre de sanitar todas as minhas aulas curtas ou longas começam terminam o alongamento isso eu levei na minha vida muito importante muito importante com a tela de cima que é o alongamento um dos alongamentos muito importantes é o espacato espacato você vai adquirindo por dentro se vai adquirindo nesse aqui é meio espacato vou abaixando vou tentando chegar no cubis ao máximo e volta sempre não levantando a bola rapidamente então descanse um pouquinho volta muito importante você fazer isso segura o braço aqui a gente consegue ter mais necessidade dos outros esse é fundamental tem que fazer tem que conseguir abrir cada vez mais no alongamento é um exercício como todos os outros precisa de prática para poder ter performance o mais você quiser melhora seu alongamento então se você hoje está com um limite você pode considerar baixo não se anime porque a prática vai levar com que você puder consiga fazer mais alongado pegado no pé você está fazendo exercício de um pedido com o amém eu não coloquei o padriscos no mesmo tempo fazendo exercício de um pedido tem solto os braços solto dos dois lados é isso pessoal a rola de hoje é essa espero que vocês tenham gostado muito obrigado e até a próxima a rola de hoje